É putaria caralhada, pequeno manda pra ela Ela tá no baile, muito louco, tá no baile, é sansapeque Tá descendo, subindo com a porrada pereleca Ela tá no baile, muito louco, tá no baile, é sansapeque Ela tá no baile, muito louco, tá no baile, é sansapeque Filhada putinha, o mando, ela tá começando Vai, filha da putinha, o Mandela tá começando Vem sentado com a pepeca, na pica jacoalhão Vem sentado com a pepeca, na pica jacoalhão Vem sentado com a pepeca, na pica jacoalhão Filha, filha da putinha, o Mandela tá começando Filha, filha da putinha, o Mandela tá começando Tá no bar com as colega e hoje a noite ela tá sem roiver Minha tropa pesadona e passa a Pereira é que mesmo Revem a tropa pesadona e passa a Pereira é que mesmo Tá no bar com as colega e hoje a noite ela tá sem Pequeno que tá mandando, não ficar com vergonha Pata a mão no joelhinho, que querem não pra fora Trança, botar a mão no joelhinho, que querem não pra fora Atrasa pra tomar no joelhinho que quem não pra fora Atrasa pequeno que tá mandando, não fica com vergonha Pequeno que tá mandando, não fica com vergonha